O maior inimigo das skins são vocês, são vocês que ficam só usando skins femininas, não tem gosto, igual ao Jappa Tamashiro, que tem gosto. As skins mais exóticas são as mais bonitas, as mais simples são as mais feias. Brincadeira, brincadeira tá, que eu falei aqui. É meme. UAB recon, standing by. Repeat, UAB recon standing by. UAB recon, guarda-me. Nossa. UAB recon, UAB recon, UAB recon, UAB recon. UAB recon, UAB recon. Capitura, UAB recon. UAB recon. Nunca se fosse destruído. Ibaesper, UAB recon. Parece ir pra cá Finalizar, vou finalizar, vou finalizar Não bateu não Filha da mãe Deixa eu ver como é que ficou a câmera dele Ai, sacanagem Ai, sacanagem Eu tava 10-0 E o cara foi estragou festas Caraca, meu time, calma lá, meu time Não entrega as vidas assim não, meu Deus do céu Boa, my family Foi, friends Toma essa deleitada, Nath Aqui nós avançamos direto pra B, não foda-se Pnei, mas matei, pelo menos Eu fiz a classe dele e nem joguei Oh, my, mas era a classe que eu tava usando Na KVK com mira Tá ligado? A única coisa que muda ali é... É o granulado, eu acho Que daí eu coloco a mira Rapaz, eu pinei tiro, mas esse daqui ganhou de mim Eu estou pronto para chamar o inimigo UAV O nosso UAV foi destruído Contacto com os inimigos Enquanto ao inimigo Enquanto ao inimigo contact Contacto com os inimigos We're almost there Keep it up Encounter UAV Good work Stealth chopper inbound Enemy contact UAV online Meu Deus Eu tô com uma mira, galera Eu tô com uma mira ruim Acabou Live essas horas, café Três horas Quase quatro horas de live já Tô iniciando mais cedo Salve, salve, nerd Peraí que eu já te respondo, nerd Depois você me faz essa pergunta de novo Deixa eu só acabar essa partida aqui Só pra mim conseguir raciocinar o que eu tô fazendo Morreu no cocô aí, meu filho Tadinho Ele não merecia isso É muito bom, véi É muito bom esse mod Eu peguei nuke Eu peguei nuke sem eu querer Ah, não tô acreditando, véi Ah, eu peguei nuke sem querer, tio Ah, não Nem ferrando, chat Do nada Nuclear Quitou todo mundo Quitou todo mundo, bro Caramba Não faça isso comigo Não faça isso Cadê os dois últimos Cadê os dois últimos Apareçam Cadê vocês Eu vim aqui só pra te ver Deixa eu ganhar uns pontos Capturando a bandeira aqui Cara, tadinho Tadinho Tadinho, cara Oxe, quem é que é esse feintz aí, gente? A player? Rapaz Que pecado Metade do nuke foi o feintz 38 barra 2 De AK117 Tadinho 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 Tadinho